No início da tarde deste sábado, 28 de outubro, um homem identificado como Francisco das Chagas Costa de Souza, 35 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo na rua Luiz Correia, no bairro Medonça Clark, em Parnaíba. De acordo com informações, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. Francisco tentou correr e caiu na calçada do terminal de ônibus do Mercado da 40, o qual foi socorrido por meios próprios, mas veio a óbito antes de dar entrada no hospital. Em imagens de câmera de segurança, mostra o momento em que a dupla chega, em uma motocicleta, e efetuam vários disparos de arma de fogo. A polícia foi acionada e realizou diligências na região, mas ninguém foi preso. Em entrevista ao Folha do Delta, o perito Miguel Araújo traz mais detalhes sobre o ocorrido. Na realidade, nós somos informados que esse gente, na realidade, entrou um corpo, né, dentro de um veículo aqui na frente do Hospital de São Arco Verde, né. E ao chegar aqui, a gente já percebeu, já de fato, um cadáver de um sexo masculino, né, um senhor de aproximadamente de 20 a 30 anos de idade, já sem vida, de fato, e com várias lesões provocadas com disparos de arma de fogo. Todas concentradas na região cervical anterior e cabeça. Deu para precisar o calibre da arma utilizada? Não, não deu não, porque não ficou, né, nenhum estojo, nenhum outro elemento balístico no local em si. Apenas um fragmento de encaminhamento, mas que num primeiro momento, não dá para a gente precisar, qual seria o calibre, né. Mas esse corpo, ele vai passar agora por exemplo de autópsia, né, no IML, e a partir de elementos balísticos que possam ser colocados dentro do cadáver, a gente vai poder tentar precisar qual foi, de fato, a arma utilizada no crime. O sargento Borges também trouxe alguns detalhes sobre este crime. É, portanto, a gente foi acionado via Colcom para verificar a situação dos par de arma de fogo, ali na área do Ombro da Santa Clara. Chegando no local, encontramos só o sangue sobre a calçada, a vítima tinha sido removido por meios próprios, encontrando algumas cápsias de calibre 9 milímetros, e fomos até o EDA verificar a situação lá. Chegando lá, a vítima chegou em estado de óbvia, dentro do transporte deles. Lá no local, impera a lei do silêncio? É, aqui já está desse jeito, né, impera a lei do silêncio, muitos comentários, que foi pulando, que foi cigano, mas na realidade só comentários pago. Chegando lá, a lei do silêncio?